Que tal dar um passeio pelos primeiros carros fabricados no mundo? A gente encontrou um documentário exibido na TV Cultura em 1987 e produzido na Alemanha. São imagens históricas que a gente confere agora. Há mais de um século, se tornou realidade o sonho da condução motorizada. Tudo começou quando os inventores Gottlieb Demler e Carl Benz trocaram os cavalos das carruagens pelo motor de explosão. O automóvel é liberdade, reflexão, disciplina, conforto, evocando o lirismo da carruagem e enriquecendo seu romantismo com deliciosas nuances que ampliam e intensificam o prazer. Foi essa, uma das primeiras exaltações a um invento que em apenas 100 anos viria a exercer mais influência no progresso mundial do que os 6 mil anos anteriores da história da civilização. Em pouco mais de um século da era motorizada, circulam no mundo cerca de 360 milhões de automóveis. A produção anual total de veículos é de aproximadamente 30 milhões de unidades. Cerca de 280 milhões de pessoas dependem da indústria automobilística, projetando, produzindo, vendendo ou consertando carros. Antigamente um artigo de luxo, hoje um bem de consumo. A popularização do automóvel não só encheu literalmente cidades e rodovias, mas as faz parecer muitas vezes um campo de batalha. Todos os anos morrem nas estradas do mundo perto de 250 mil pessoas. O sonho da condução motorizada virou pesadelo. Quem usou primeiro a palavra auto foi o poeta grego Homero, ao idealizar um veículo de rodas de ouro para visitar os deuses. Em 1876, os franceses juntaram ao prefixo auto a palavra de origem latina mobili. Uma fusão que passou a ter o significado de o que se move a si mesmo. O termo português automóvel apareceu por volta de 1910. A roda, um dos mais importantes saltos culturais do itinerário da tecnologia, surgiu numa antiga região da Ásia chamada Suméria, há cerca de 6 mil anos. Era o primeiro passo para solucionar o problema do transporte de cargas pelo homem primitivo.